Os reservas ou O Reserva do Botafogo iranildo e o zagueiro Alexandre Lopes do Corinthians são as novidades de Zagalo na convocação da seleção brasileira. A CBF divulgou hoje a lista dos jogadores que no dia 20 enfrentam a Colômbia no último amistoso do ano em Manaus. Goleiros Dida do Cruzeiro e Carlos Germano do Vasco. Laterais Cafu do Palmeiras, Zé Maria e Zé Roberto da Portuguesa e Roberto Carlos da Inter de Milão. Zagueiros Célio Silva e Alexandre Lopes do Corinthians, Carlinhos do Guarani e Narciso do Santos. Meio campo Amaral, Flávio Conceição e Rivaldo do Palmeiras, Arilson do Grêmio, Benete do Cruzeiro, Giovani do Santos, Iranildo do Botafogo e Zé Elias do Corinthians. Atacantes Leandro do Internacional, Donizete Túlio do Botafogo e Sávio do Flamengo.